Sabemos que há lugares da vida de Tolkien que inspiraram o seu legendário e o moinho de Sarah Hall foi um deles. Vamos lá então voltar ao Condado. Olá, Tolkien Talker! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta vez vamos fazer um vídeo mais uma vez relacionado com o Shire, com o Condado. Iremos falar sobre o moinho da Vila dos Hobbits. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos e não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talker e fazer parte da nossa membership. Vamos lá então falar do moinho da Vila dos Hobbits, que é também chamado de o Velho Moinho. O Velho Moinho, ou então no original de Hold Mill, era um moinho de água que se localizava em Hobbiton, na Vila dos Hobbits, que ficava junto ao rio Água e que pertencia à família Ruivão. O Ruivão era o proprietário deste moinho e ele tinha um filho que era o Ted Ruivão. No original, este apelido, este sobrenome é Sandiman. O pai de Ted, Ruivão, ele é conhecido apenas como Ruivão, não chegamos a saber qual o seu verdadeiro nome. Estes Hobbits, Ruivão e o seu filho, eles não eram Hobbits muito simpáticos e duvidavam muito sobre Bilbo e Frodo. Ruivão contava boatos sobre a morte dos pais de Frodo e até mesmo sobre a fortuna de Bilbo e o próprio Ted dizia que aquilo que se andava a passar pela Terra-média, pelo mundo, eram histórias de crianças que eram contadas à lareira. Os Gamgis, a Sam e o seu pai, não gostavam nada deles e defendiam sempre Bilbo e Frodo. Na versão extendida da Irmandade do Anel, da The Fellowship of the Ring, vimos um diálogo de Ted com o pai de Sam, Sam e Frodo também. E aqui Ted Ruivão, Ted Sandiman, é interpretado por Brian Surgent. Algo muito curioso que temos no The Lord of the Rings, A Reader's Companion, por Angie Hammond e Christina Skull, é que, na tipica aldeia medieval, o moleiro era sempre o habitante mais abastado, digamos, mas também o menos popular. Sendo que os habitantes das vilas levavam até ele os seus grãos para ele moer, mas era ele que fazia o acerto de contas, digamos. E suspeitava-se naturalmente que ele nunca era honesto quando fazia as suas contas. Na literatura da Idade Média, por exemplo, nos cantos da Cantuária de Chaucer, o moleiro é caracterizado como desonesto. E vemos aqui isto também em O Senhor dos Anéis, especialmente no filho do Ruivão, o Ted Ruivão. Quando a Irmandade do Anel, quando a Sociedade do Anel está em Lórien, quando Sam e Frodo podem ver através do espelho de Galadriel, Sam vê Ted Ruivão a cortar árvores na Alameda, perto do moinho, árvores estas que faziam sombra à estrada de Beirágua. Ele viu também que o velho moinho havia desaparecido e que estavam a construir um novo edifício grande de tijolos vermelhos em seu lugar. Ele via muitos hobbits a fazer este trabalho um pouco forçado e via também uma grande chaminé ao fundo. Isto tudo se foi a revelar verdade quando chegamos ao fim do Senhor dos Anéis, no capítulo do Esporgo do Condado. Então, aqui sim podemos fazer um pulo até o final do Senhor dos Anéis, pois é quando voltamos então a ter menções do moinho. De facto, quando os hobbits chegam ao Condado, o moinho havia sido destruído. Para resumir, quando for de seio do Shire do Condado, ele vendeu Bagent, a bolsão, aos Shaquville Baggins. O filho de Roto e Lobélia, a sacola de bolseiros, Shaquville Baggins, era Loto. Este ficou também conhecido como Pústula. Então, durante o período da Guerra do Anel, Loto comprou também o velho moinho. E assim que se mudou para Bagent, ele mandou demolí-lo. Depois, chegou um monte de homens à Vila dos Hobbits e começaram a construir um novo moinho. Era um moinho maior, cheio de rodas e engrenagens bizarras. E, como é dito, um prédio de tijolos escarranchado sobre o rio. A única pessoa contente com isto era Ted Ruivão, que limpava as rodas do moinho para os homens. Ele fazia serviço para os homens, enquanto antes o seu pai, Ruivão, era o próprio moleiro, o próprio proprietário daquele espaço. A ideia original de Loto, de Pústula, era que o novo moinho conseguisse moer mais rápido e, em maiores quantidades, o grão do trigo. Pois ele também tinha outros moinhos parecidos. No entanto, para se poder moer mais, tinha de haver, de facto, mais trigo. E era coisa que não havia muita quantidade naquela altura no Shire. Mas, depois, chegou ao condado Sharkay, Sharkoso, que era nada mais, nada menos, do que Saruman. E aí, parou de se moer de trigo no moinho. No moinho, agora, estavam sempre a martelar e a soltar fumaça e fedor. Não havia uma noite de paz na vila dos Hobbits. E, de moinho, derramavam de propósito imundice para o rio Água, para que este se sujasse. Imundice esta, que depois iria chegar ao rio Brandvin. Eis que, depois, os nossos quatro Hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin, voltam ao Shire, ao condado, e vêm a sua terra naquelas condições. E dá-se, então, a Batalha de Barágua, vencendo, então, os Hobbits e recuperando de novo a sua terra. Sabemos, então, que, depois do expurgo do condado, este novo edifício, este novo moinho, foi destruído. Não nos é dito que foi, depois, erguido o novo moinho. Mas, como os Hobbits acabaram por reconstruir o Shire, podemos, talvez, assumir que um novo moinho tivesse sido construído, neste caso, um terceiro moinho, que fosse, então, semelhante ao primeiro deles, que era o velho moinho. Em Hobbit, temos, também, algumas citações do moinho. Para se encontrar com a companhia de Thorin, para se dirigirem, então, a Erebor, Bilbo passa pelo moinho e passa, também, por ele quando regressa ao condado com Gandalf. Na verdade, a ideia original de Tolkien era que o ponto de encontro não fosse o dragão verde, mas sim, o moinho. John D. Radcliffe indica aqui e reforça que, aqui no The Acer of the Hobbit, que, nesta ilustração, que é a minha favorita de Tolkien, temos o percurso original de Bilbo, quando ele sai de Bag End, lá em cima, até ao moinho, que aqui seria o ponto de encontro. Teremos, então, o percurso que Bilbo fez a correr, desde que saiu da sua casa, para se encontrar com a companhia de Thorin. E, então, qual foi a inspiração para o grande moinho, para o velho moinho da Vila dos Hobbits? Então, temos o Serhole Mill, ou o moinho de Serhole, que era um dos muitos moinhos de água que existiam na área rural de Birmingham, durante a infância de Tolkien. Tolkien foi viver para Serhole em 1896, tinha ele 4 anos, e na sua biografia de Humphrey Carpenter, temos que... Por volta do verão de 1896, Mabel Tolkien encontrou um local barato o bastante para que ela e as crianças levassem uma vida independente. Mudaram-se para o vilarejo de Serhole, cerca de 1,5 km ao sul de Birmingham. O efeito desta mudança sobre Ronald foi profundo e permanente. Ele se viu na região rural da Inglaterra, justamente na idade em que a sua imaginação aflorava. O novo endereço era Five Gracewell. Do outro lado da estrada, depois do prado, estava o rio Cole, pouco mais do que um riacho largo e, à margem deste, um moinho de Serhole, uma antiga construção de tijolos com uma chaminé alta. Durante três séculos havia-se moído trigo ali, mas os tempos estavam mudando. Uma máquina a vapor fora instalada para fornecer energia quando o rio estivesse baixo e agora o principal serviço do moinho era moer ossos para produzir adubo. Mesmo assim, a água ainda se precipitava pelo dique e corria por baixo da grande roda, enquanto o interior da construção era coberto por um pó fino e branco. Hillary Tolkien tinha apenas dois anos e meio, mas logo estava acompanhando o irmão mais velho em expedições pelo prado até ao moinho, onde observavam a roda de água através da cerca, girando em sua caverna escura, ou corriam para o outro lado até ao pátio, onde os sacos eram atirados na carroça que os aguardava. Às vezes se aventuravam pelo portão e olhavam por uma porta aberta, onde podiam ver as grandes correias do couro, as polias, os eixos e os homens trabalhando. Havia dois moleiros, pai e filho. O velho tinha uma barba negra, mas era o filho, com as suas roupas brancas e empoeiradas e o rosto de olhar penetrante que assustava os meninos. Ronald o chamava de o Ogro Branco. Quando gritava para que se fosse embora, eles se cheiam do pátio em disparada e davam a volta correndo para trás do moinho até ao lago silencioso, onde os filhos nadavam. Em 1933, Tolkien voltou àquela área com a sua família para fazerem um passeio de carro e foi isto que ele escreveu no seu diário. Omito a aflição que senti ao passar por Holgrim, que se tornou um enorme subúrbio dominado por bondes e sem significado, onde cheguei a me perder. E pelo que restou das queridas alamedas da infância e até mesmo pelo portão do nosso chalé, agora rodeado por um mar de tijolos vermelhos. O velho moinho ainda está de pé. A casa do Ogro Branco, que as crianças estavam animadas para ver, tornou-se um posto de gasolina e a maior parte da Short Avenue e dos homens entre ela e a encruzada desapareceu. Como invejo, aqueles que não tiveram a preciosa paisagem da infância, exposta a uma alteração tão violenta e particularmente hedionda. Sabemos bem o quanto Tolkien sofria com o avanço da industrialização, mas temos aqui, então, aquela que será a referência para o moinho de Vila dos Hobbits, que é, então, o moinho de Serhall. Neste caso, até o próprio moinho sofreu vários processos de evolução, não é? Ao início, este era utilizado para moer cereais e depois foi utilizado, então, para fornecer energia e moía ossos para adubo. Depois, mais tarde, no prefácio de O Senhor dos Anéis, Tolkien diz que A região em que vivia na infância estava sendo miseravelmente destruída antes de eu fazer 10 anos, nos dias em que automóveis eram objetos raros. Eu jamais viro a um. E os homens ainda construíam ferrovias suburbanas. Recentemente, eu vi num jornal uma imagem da última decrepitude do moinho de trigo, junto à sua lagoa, agora punjante, que muito tempo atrás me parecia tão importante. Nunca gostei do aspecto do jovem moleiro, mas seu pai, o velho moleiro, tinha uma barba negra e não se chamava ruivão. E, hoje em dia, este moinho é o único moinho sobrevivente daquela região. Em 1968, Tolkien assinou uma petição para que este fosse restaurado, para que o moinho fosse restaurado. Hoje em dia, o moinho é um museu. E tem até uma página no site dos Birmingham Museums. Há uma tour dedicada a Tolkien que se chama Origins of Middlehurst J.R. Tolkien's Serhole Mill Guide Walk. Ou seja, um passeio guiado pelas origens da Terra-Média, Tolkien e um moinho de Serhole. É um passeio de duas milhas que passa também na casa de Tolkien. Também há diversas atividades relacionadas com o moinho. E até lá podemos comer uma bela fatia de pizza. O moinho tem também aquela típica plaquinha azul, aquelas placas que vemos em certos lugares que foram importantes para a vida de Tolkien. E na placa podemos ver que desde 1542 que havia moinhos de água naquele lugar e que foi usado por Matthew Bolton em meados do século XVIII. Foi reconstruído em 1768 e terá inspirado Tolkien quando ele viveu naquela região entre 1896 e 1900. Podemos ver então também que Ruivão e o seu filho Ted tiveram também como referência o moleiro e o seu filho, que era chamado pelos meninos de Ogro Branco. E aí temos ainda o Ogro Negro, que foi um velho fazendeiro que perseguiu Tolkien por este apanhar cogumelos. Vocês veem aqui mais alguma ligação ao legendário? Lembrem-se que Frodo tinha medo do fazendeiro Maggot e dos seus cães, pois quando Frodo era pequenino ele tinha sido perseguido por eles por apanhar cogumelos. Temos mais uma vez na biografia que Tais terrores deliciosos eram a essência daqueles dias em Serhall que Hillary Tolkien, quase 80 anos depois, lembrou deste modo. Passámos verões adoráveis apenas colhendo flores e invadindo propriedades alheias. O Ogro Negro costumava pegar os sapatos e as meias do pessoal que ia brincar na água e saía correndo com eles. Quando iam pedi-los, ele lhes dava uma surra. O Ogro Branco não era tão mau assim, mas para chegar ao local onde costumávamos escolher Amoras Pretas, o Valzinho, tínhamos de atravessar as terras do Branco. E ele não gostava muito de nós porque o cabinho, através do seu campo, era estreito e nós saímos dele atrás de nigelas dos trigos e outras coisas bonitas. Minha mãe preparou um almoço para comermos nesse lugar adorável, mas ao chegar fez uma voz grossa, o Ogro Branco, e nós dois saímos correndo. Vou-vos fazer aqui também uma ponte com um livro que foi lançado em 2009 que contém contos de Hilary Tolkien, do irmão de Tolkien. Black and White Ogre Country, The Lost Tales of Hilary Tolkien, que será o país do Ogro Branco e Preto, os contos perdidos de Hilary Tolkien. Este livro foi editado por Angela Gardner e ilustrado por Jeff Murray. Nestes contos, Hilary conta então as histórias da sua juventude com o seu irmão e o livro inclui também fotografias, ilustrações e cartas. Bem, eu sei que divagámos um pouquinho do tema específico do Moinho de Vila dos Hobbits e passámos então a falar do mundo primário e das suas inspirações, mas é para vocês terem ideia do quão importante foi esta época da vida de Tolkien na sua infância quando ele viveu em Serhall. Então é isso pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de voltar mais uma vez ao Shire, ao Condado, por isso se ainda não o fizeram pessoal, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do TT, fazer parte da nossa membership. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, seguir também o nosso site e também nos podem ajudar comprando livros ou outros artigos através dos nossos links da Amazon ou então comprar através da nossa página do Submarino. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho